Abertura Estamos começando a leitura desse livro impressionante chamado Esther, que mostra como Deus cuida dos seus filhos e filhas. Resumo do capítulo 1. O rei Açoeiro deu um banquete a todos os seus oficiais. A rainha Vaste recusou-se a procurá-lo. Por isso, os sábios o aconselharam a substituí-la. Imprevisível. Esta é uma palavra-chave do capítulo de hoje. Tudo estava dentro do esperado. Um rei que festeja sem limites, convidados que aproveitam a festa, clima de algazarra. Mas eis que uma mulher de bom caráter resolve contrariar o desejo insensato de seu marido e, por causa dessa atitude imprevisível, o posto da rainha fica disponível. E, em decorrência disso, entra em cena Esther. Deus pode agir através de ações esperadas, mas também pode intervir mediante fatos inesperados, imprevisíveis. Talvez você esteja esperando um milagre, uma resposta, e talvez você até já saiba como isso deve ocorrer. Não amarre Deus. Deixe que Ele atue mediante fatos inesperados e imprevisíveis. Deixe Deus ser Deus. Desfrute de um dia abençoado com o cuidado do Pai Celestial.